Galera, a NVIDIA lançou uma nova família de placas e agora a gente vai mostrar para vocês se vale a pena essas tais das NVIDIA Super. Bom, já faz quase um ano desde o lançamento das primeiras placas da linha RTX e a NVIDIA decidiu que era a hora de dar uma revitalizada no seu line-up. Então, ao invés de trazer uma promoção, baixar os preços das placas atuais, eles decidiram introduzir novos produtos para mudar essa relação entre performance e preço no line-up RTX. É assim que nascem três novos modelos, RTX 2060, 2070 e 2080 e nós vamos falar nesse vídeo dos dois primeiros modelos que chegam ao mercado, que é a 2060 e 2070. 2080 vai ficar um pouco mais para frente, então a gente nem recebeu para testes e também vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar no mercado. A principal mudança é performance, então nós temos a RTX 2060, nos nossos testes aqui no Adrena nós temos um ganho de performance que posiciona ela quase junto com a 2070. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vai ter análise completa em texto e também tem uns vídeos comparativos a caminho para vocês verem muito bem isso. Mas em geral a gente tem o nível de desempenho da 2060 Super que é próximo do desempenho da RTX 2070. Enquanto que a RTX 2070 Super subiu de desempenho e passou perto do desempenho da RTX 2080. Ela ficou um pouquinho atrás, nos nossos testes nós temos aí uma média na casa dos 10% abaixo, mas ela ficou ali, começou a se aproximar tanto da RTX 2080 quanto da Radeon 7, que é a rival direta aí por parte da AMD. Agora focando no restante, nós temos em geral aqui basicamente a mesma micro arquitetura, pequenas mudanças, até nos overclock nós tivemos um desempenho próximo, em geral elas param ali na casa dos 2 GHz, é mais ou menos o que a gente conseguiu de melhor no overclock por aqui. Então isso aqui é basicamente uma atualização das Turing, das primeiras RTX. O que mudou foi o nível de performance e os preços e cada uma delas tem características diferentes. Então começando pela RTX 2060 Super, ela chegou com preço de 399 dólares. Isso é 50 dólares mais caro do que custava e que custa ainda a RTX 2060. E eu digo custa porque a 2060 não está saindo do mercado, nós vamos ter 2060 e 2060 Super disponíveis para compra. E quando a gente fala em performance, nós temos um aumento de mais ou menos 15% do preço e também 15% a mais de desempenho. A 2060 acaba sendo, no modelo Super, um novo patamar de performance, você gasta 15% a mais para ter 15% mais de desempenho. Quando a gente olha para gerações anteriores, ela consegue aí brigar muito próximo com a 2070, só que ela tem uma mudança considerável no preço. Então nós estamos falando do mesmo nível de desempenho, mas 100 dólares mais barato, já que a 2070 foi lançada no mercado por 499. Então, desse ponto de vista parece bastante positivo. Você tem o mesmo desempenho, 100 dólares mais barato. Só que é bom puxar um pouquinho mais do histórico e é por isso que eu trago para a mesa outro carinha aqui, que é este aqui. Sim, esta é a GTX 1080 e é outro cara que não fica muito distante desses dois modelos nos nossos comparativos. Quando a gente olha ali uma 2070, você olha aqui a RTX 2060. Nós temos uma vantagem para a 2060 Super de mais ou menos uns 10%. Ela fica um pouco à frente da 1080, mas em torno de 10% é bem próximo, nível de desempenho bem parecido. E aí, a mudança de preço também existe. Então, este cara aqui foi lançado por 399, a 1080 foi lançada lá em 2016 por 499. Então, nós temos sim um ganho de desempenho, temos um pouquinho mais de performance na 2060, mas nós temos uma diferença de preço de apenas 100 dólares. É uma vantagem ser 100 dólares mais barato, mas nós estamos falando de 3 anos de evolução da indústria. Então, quando a gente tira o Ray Tracing da equação, que isso aqui é outra história que a gente já vai conversar, no fundo, no fundo, fica uma sensaçãozinha de que a evolução sobre performance e preço não tem sido lá grandes coisas na indústria atualmente. Colocando aí tudo isso em perspectiva, nós temos uma evolução, mas poderia ser maior. Nós temos pequenos ganhos de desempenho, um pouquinho mais barato, mas são 3 anos. Então, eu gostaria de ver saltos maiores. E um dos motivos é que, como a gente está tendo um aumento de performance por segmentos de preço, isso está melhorando, mas a verdade é que a série RTX encareceu muito as placas de vídeo. Então, mesmo com as evoluções que a gente está vendo na linha Super, quando a gente olha um pouquinho mais para trás, as coisas não parecem ter evoluído tanto assim. Agora, quando a gente olha para esse comparativo com a RTX 2070 Super, as diferenças são mais interessantes. Então, ela quase alcança a RTX 2080, ela não chega lá, mas está num patamar próximo, é uns 10% de diferença de desempenho, então a gente pode dizer que a experiência é basicamente a mesma. Ela consegue encarar o 4K também, assim como a 2080. Então, alguns games mais pesados, você vai precisar desligar alguns filtros, ou vai ter que jogar na qualidade alta ao invés do ultra, mas muitos dos games aqui, a gente conseguiu mais de 60 fps, mesmo na qualidade ultra, em nossos benchmarks. E a diferença de preço é mais relevante comparada à geração passada. Então, nós temos ela lançada pelos mesmos 499, que foi lançada a RTX 2070, a sua antecessora, só que ela tem aí esse diferencial de que ela realmente tem uma antecessora, porque a 2070 vai ser aposentada, porque elas têm o mesmo preço e ela tem bem mais performance. Então, faz sentido. A 2070 está saindo do mercado e sendo substituída pela RTX 2070 Super. E quando a gente compara com a geração passada, então ela não chega na 2080, mas ela passa tão perto e custa muito menos. Então, nós temos aqui uma placa que custa 499, versus uma placa que no lançamento custava 799. Então, nós temos uma grande diferença de preço de 300 dólares, é uma quantidade relevante. Então, nós temos um grande salto, quando a gente olha para esse cara aqui, um salto importante em relação performance-preço. É, no momento, enquanto a gente não testou a 2080 Super, esse aqui é o melhor avanço de uma série para outra. E a RTX 2070 Super, ela não fica mal, mesmo quando a gente faz essa visão um pouco mais por passado, como a gente fez ali com a 1080. Porque ela tem um nível de desempenho um pouco superior à topo de linha da série 10, a GTX 1080 Ti, e tem uma diferença de preço um pouco maior. Então, a 1080 Ti foi lançada por 699 dólares, nós temos aqui por 499 dólares um nível de performance um pouquinho mais alto. Então, a evolução preço-performance também foi um pouquinho melhor quando a gente olha para esse cara aqui. Então, no fim, o lançamento da linha Super não chega a modificar muito o mercado, nós temos aí pequenas evoluções, principalmente em termos da comparação preço versus performance. E agora que vai ficar interessante a disputa, principalmente com a AMD. Nós estamos vendo aí, a NVIDIA, obviamente, fez de propósito esse lançamento essa semana, já que logo ali nós temos no domingo o lançamento das placas NAVI, baseada em 7 nanômetros, e que vão disputar espaço com alguns desses modelos aqui. Então, vamos ver como é que a AMD vai fazer. Talvez tenha que reposicionar preços um pouco mais cedo do que ela gostaria, já que a NVIDIA mudou o seu jogo aqui, e está tornando mais competitiva as suas placas, entregando um pouquinho mais de desempenho nos mesmos patamares de preço. E uma última coisa que vale a pena a gente destacar por aqui, então agora nós temos a RTX 2060 com uma qualidade capaz de entregar Quad HD no Ultra, ela tem agora 8 GB, ela ficou uma placa mais competente para resoluções mais altas, enquanto que aqui a RTX 2070 Super virou uma placa com condições de rodar o 4K e trouxe o preço de uma placa capaz de 4K para baixo, então agora nós temos uma placa de 499 dólares capaz de encarar de forma competente o 4K. O que muda agora para a gente verificar é o diferencial que a NVIDIA postou no começo da série RTX, que é o Ray Tracing. Nós temos um crescimento notável dos títulos que vão trazer suporte à tecnologia da NVIDIA de fazer o traçamento de luz. Então, só passando por algumas das franquias que já anunciaram que vão ter suporte, nós temos o Wolfenstein que está logo ali, no final do mês deve chegar com suporte ao Ray Tracing, nós temos o Doom, o próximo Doom vai ter suporte, Call of Duty, nós estamos falando de títulos já bastante grandes e que disseram que vão trazer o suporte. Alguns muito hypados, como Cyberpunk, além do suporte em plataformas como a Unreal, a Unity, então nós já temos os principais motores gráficos suportam o Ray Tracing e alguns dos títulos mais aguardados também suportam o Ray Tracing. Mostrando que a gente enfim está saindo daquela fase early adopter do Ray Tracing, como aconteceu até agora, então nós temos poucos títulos até o momento, Battlefield, algumas tecnologias sendo usadas no Final Fantasy, nós estamos começando a superar essa etapa inicial da tecnologia e começando a caminhar para um ecossistema mais completo do uso do Ray Tracing. Então, agora sim, começa a pesar cada vez mais, com muito diferencial, esse suporte, essa aceleração a tecnologias específicas da NVIDIA, que no começo da série RTX não tinha um impacto tão grande, agora a gente está vendo uma diferença um pouco maior. Bom galera, para mais impressões com as placas da linha Super, vocês podem conferir a nossa análise completa em texto, então basta dar uma olhada aí nos links na descrição desse vídeo, eu devo ter colocado as análises para vocês conferirem. Lembrando que nós temos análises da 2060 Super e 2070 Super, a 2080 vem no futuro, e também em breve deve vir ao canal Mais Comparativos, nós temos um unboxing para quem quer ouvir mais sobre essas placas, eu vou mostrando um pouquinho mais elas em detalhes e falando as mudanças de uma geração para outra, então vocês conseguem ver tudo isso no canal, ou assina que vocês vão ficar sabendo quando os próximos vídeos com comparativos forem ao ar. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!